O carro de Sebastião Rodrigues de Souza, esse Versa com placas de São José dos Pinhais, foi encontrado no interior de Manfrinópolis durante a tarde da terça-feira. Ele estava escondido em uma mata a cerca de 4 quilômetros da entrada para Pinhal de São Bento, perto da PR-182. Os policiais chegaram até o carro durante a investigação pela morte de Sebastião Rodrigues de Souza, 56 anos. O corpo dele foi encontrado no final da tarde de terça-feira da semana passada, ao lado da rodovia PR-483, próximo do presídio em Francisco Beltrão. O corpo estava com sinais de tiro na cabeça. A polícia civil iniciou a investigação e chegou até os suspeitos pelo crime. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária durante a terça-feira. Dois na cidade de Ampere, dois em Santa Isabel do Oeste e um em Bom Jesus do Sul. Os cinco suspeitos foram trazidos até a delegacia de Francisco Beltrão, onde permanecem à disposição da justiça. Segundo o que apurou a polícia, Sebastião era motorista de aplicativo em Curitiba e pegou uma corrida para trazer dois casais até Francisco Beltrão no domingo e não foi mais visto. A polícia continua a investigação para solucionar o crime. Continuamos agora com toda a parte de inteligência da investigação, toda a parte envolvendo análise de dados, outras provas que ainda queremos escolher. Mas acredito que foi uma resposta satisfatória no dia de hoje para a população beltronense e também, principalmente, para os familiares da vítima.